Os ovais estrenam na caminhada de Almante em frente a si mesmo, tem medo de ser infiel não? Não, o PSB, tanto aqui local como estadual, tem cometido equívocos profundos com seus dirigentes, nós da ala histórica, inclusive nós fomos caçados, a sociedade cearense, fortaleza, esse nacional sabe disso, já que esse evento teve repercussão no Congresso Nacional do Partido e nós comunicamos à nacional de que fizemos a opção aqui, não dá para ir junto com o candidato de Ciro Gomes, não dá e portanto ele inclusive deniga a imagem do nosso partido falando bobagem o tempo todo e nós estamos aqui com o Elmano, eu juntamente com a companheira Liane Nova e nossa deputada e uma frente de companheiros, uma frente de esquerda socialista que compreende sindicalistas, artistas, intelectuais, professores, juventude, enfim, aqueles que compõem a ala histórica do PSB e nós estamos decidindo nossos institutos. E a deputada Liane Novaes, como é que a senhora também tem algum tipo de punição por parte da cúpula do PSB, já que está aqui no PT? Não, de maneira alguma, nós estamos defendendo um projeto que já está em Fortaleza, em 2004, e nós temos coerência com esse projeto e queremos ver esse projeto continuar na cidade de Fortaleza. Portanto, nós estamos aqui de cabeça erguida, reforçando as propostas do companheiro Elmano, uma pessoa que vem trazer, tem luz própria, é humano, tem luz própria e portanto, esse é o candidato que Fortaleza precisa para ter aliança com o povo, para o povo e pelo povo. Ele que não é posto sem luz, não. Não é posto sem luz, ele tem luz própria.